Música Vamos fazer esse passeio de barco aí e conhecer a gestão de galinha Música Atravessi aqui até chegar em galinha, levamos 8 minutos Música Agora é hora de passear aqui em galinha e conhecer a região toda de charregas Música Mas vamos nós A gente está se sentindo até numa corrida de camada Música Olha os que estão para trás Música 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 Música